Olá, aqui é a Juliana Rezende e eu estou aqui hoje para a gente resolver a nossa terceira lista dirigida. Se você ainda não tem essa lista é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Então, na descrição desse vídeo tem um link, você vai simplesmente entrar nesse link. Se você não tiver o Telegram, você vai ter que baixar o aplicativo, mas se você tiver, você vai simplesmente entrar nesse link e vai fazer parte do nosso grupo. Lá você vai ter todas as listas anteriores e vários materiais já disponibilizados, fixados lá para você baixar. Mas vamos ver como é que funciona essa resolução. Ao analisar quatro grandezas A, B, C e D, um físico descobriu que A é diretamente proporcional a C e ao quadrado de B, e que ao mesmo tempo é inversamente proporcional a D. Após um teste, ele verificou que A é igual a 12, quando B é igual a 4, C é igual a 2 e D é igual a 8. De posse desses dados, o cientista descobriu que o valor de C, quando A é igual a 9, B é igual a 5 e D é igual a 50, E. Então, olha, aqui a gente está falando sobre grandezas que são proporcionais. Primeira coisa que você vai ter que pensar aqui é na montagem de expressões. Se você não sabe muito bem fazer isso, dá uma olhada nesse card que vai aparecer com uma sugestão para você assistir a aula sobre montagem de expressões. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pensar assim, ele contou para a gente que A é diretamente proporcional a C e falou também que A é diretamente proporcional ao quadrado de B. Eu vou fazer passo a passo, mas vocês podem fazer um pouco mais direto, tá? Então, A é proporcional ao quadrado de B. E contou também que A é inversamente proporcional a D. Então, olha, não existe um símbolo para inversamente proporcional. Quando eu estou falando que é inversamente proporcional a D, eu tenho que falar que é diretamente proporcional ao inverso de D. Só que dá muito trabalho ficar fazendo isso passo a passo. Então, a gente poderia fazer isso direto, poderia ter colocado assim, ó. A é proporcional a C vezes B ao quadrado vezes 1 sobre D. Lembra, o I para nós, ele significa multiplicação. Então, o A vai ser proporcional a C vezes B ao quadrado sobre D. Só que a gente não tem a nossa expressão ainda, lembra? Para ter uma expressão, eu tenho que tirar esse símbolo. Só que tem um preço a pagar. Quando você tira aquele símbolo e coloca uma igualdade, você tem que acrescentar uma constante. Então, A vai ser igual a K vezes C vezes B ao quadrado dividido por D. O que a gente tem que fazer aqui, na verdade? Eu quero saber quanto que vale o C quando A é 9, B é 5 e D é 50. Então, a gente tem praticamente todo mundo, só que falta constante. A gente vai ter que descobrir quem é a constante. E para descobrir quem é a constante, a gente vai usar essa informação. A é igual a 12, quando B é 4, C é igual a 2 e D é 8. Então, a gente vai ter que substituir aí. Dá uma olhada, ó. Eu vou trocar o A por 12, no lugar da constante, eu vou deixar K mesmo, vezes, no lugar do C. Cuidado para você não se confundir, hein? É o C primeiro, depois o B ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes, no lugar do B eu coloco 4. Só que vai ser 4 ao quadrado dividido pelo D. Quanto que é o D? 8. Daqui a gente vai tirar o valor da constante, ó. 12 vai ser igual a K, vezes 2, vezes 16, dividido por 8. Entende? Aqui por 8 dá 1. Aqui por 8 dá 2. Então, 12 vai ser igual 2 vezes 2, 4. 4K. Então, isso significa que o K vai ser igual a 3. Ah, resolvi o problema? Não. Repara que não tem essa resposta, mas toma bastante cuidado se tivesse, hein? Não resolvemos o problema. A gente não quer descobrir o valor de K. A gente quer descobrir quanto que vale o C. Como é que nós vamos fazer isso? Agora, a gente vai ter que substituir. A nossa expressão vai ficar assim. A é igual a 3 vezes C, vezes B ao quadrado, dividido por D. Agora, é só a gente substituir. Agora, é só a gente substituir. Eu quero saber quanto que vale o C, quando o A é 9, o B é 5 e o D é 50. Só vou voltar e substituir, ó. No lugar do A, eu vou colocar 9. 9 vai ser igual a 3 vezes C, que é quem eu procuro, vezes B ao quadrado, então 5 ao quadrado, dividido por 50. Então, 9 vai ser igual a 3C, vezes 25, dividido por 50. Aqui por 25 vai dar 1. Aqui por 25 vai dar 2. Multiplica cruzado, 3C vai ser igual a 18. O que vai ser o C? 18 dividido por 3. Então, C vai ser igual a 6. Resposta correta. Letra C. Questão 2. Luciano está ampliando sua fábrica de calçadas e construiu um galpão enorme, exclusivo para o setor de produção. Na hora de escolher a cor das quatro paredes internas, decidiu pintá-las de verde, mas ao consultar uma arquiteta, foi informada que a tendência agora é pintar uma das paredes num tom mais escuro e as outras três num tom mais claro. Para isso, Luciano comprou dois tons de tinta verde, claro e escuro. E a recomendação foi para que na parede mais escura, fosse utilizada uma mistura dessas tintas na proporção de duas partes de tinta clara para três de escura. Já para as três paredes mais claras, a recomendação foi de três partes de tinta clara para duas de tinta escura. Sabendo que as quatro paredes do galpão têm a mesma área e que foram gastos no total 30 litros de tinta, a diferença em litro entre a quantidade de tinta clara e a quantidade de tinta escura utilizada foi. Então, como é que a gente vai pensar nisso aqui? Primeira coisa, a gente tem, são quatro paredes. Eu vou chamar de parede 1, parede 2, parede 3 e parede 4. Entende? A parede 2, A3 e A4 vão ser pintadas na mesma cor. A parede 1 vai ser uma parede um pouco mais escura. Então, a gente vai ter aqui, ó, tinta clara e tinta escura. Tenta entender. Na parede mais escura, a proporção é de duas partes de tinta clara e três de escura. Então, você coloca, por exemplo, duas partes de tinta clara para três de escura. Agora, nas outras, é o contrário. Nas paredes mais claras, a gente tem que colocar três de clara e duas de escura. Então, três claras, duas escuras. Três claras, duas escuras. Três claras, duas escuras. Ah, Ju, mas eu não posso contabilizar isso uma vez só? Não. Por quê? Porque são três paredes. Aí, onde que eu quero chegar? Eu quero que você tente entender quantas partes de tinta clara e quantas partes de tinta escura a gente vai ter nesse problema. Confere. Duas com três, com três, com três. Dois com três dá cinco. Cinco com três dá oito. Oito com três dá onze. Então, nós vamos precisar de onze partes de tinta clara. E a escura? Três com dois dá cinco. Cinco com dois dá sete. Sete com dois dá nove. Tente entender. É um exemplo, tá? Se a gente usar onze baldes da tinta clara, nós vamos precisar de nove baldes da tinta escura. Sei lá, se eu usar onze copos da tinta clara, eu vou precisar de nove copos da tinta escura. Ou seja, eu queria que você conseguisse entender que, na verdade, a gente tem vinte partes. Por que vinte partes? Onze claras, nove escuras. E aí, o que vai acontecer? No total, foram utilizados trinta litros. Se a gente fizer trinta litros dividido por vinte, isso aqui vai dar três dividido por dois. Três dividido por dois é um e meio. Ou seja, a gente descobre que cada parte tem um litro e meio. Então, isso aqui é o volume de cada parte. Só que tenta entender. Não foi utilizada uma parte de tinta clara. Foram utilizadas onze partes de tinta clara. E foram utilizadas nove partes de tinta escura. Aí, eu quero saber quanto de tinta clara foi utilizada a mais do que a tinta escura. Você pode pensar isso de duas maneiras. Dá pra descobrir exatamente quanto de tinta clara e quanto de tinta escura foi utilizada. É só você pensar. O total de clara vai ser onze vezes um e meio. O total de escura vai ser nove vezes um e meio. Ache essas quantidades e subtrai. Só que não tinha necessidade de você fazer isso. Repara, ele quer saber a diferença entre a quantidade de tinta verde clara e a quantidade de tinta verde escura. Se você observar, você vai ver que a gente usou duas partes a mais de clara do que de escura. Então, se você fizer onze menos nove, você vai ver que vão dar duas partes. Só que cuidado, você não pode marcar dois. São duas partes. Cada parte tem um litro e meio. Então, quanto a mais que foi utilizado de tinta clara? Três litros. Resposta correta. Letra B. O Enem adora cobrar coisas nesse estilo. Então, é muito importante que você tenha contato com esse tipo de questão o ano todo. E se você continuar aí fazendo as nossas listas dirigidas, eu sempre vou ressuscitar esse tema, porque esse aqui cai sempre. Terceira e última questão da nossa lista dirigida. Marcelo está aprendendo a calcular raízes aproximadas. E ao pesquisar uma maneira mais prática de fazer esses cálculos, se deparou com um algoritmo conhecido como método das iterações, que nos permite calcular o valor aproximado da raiz quadrada de um número n da seguinte maneira. A raiz quadrada de n é igual a n mais q dividido por duas vezes a raiz quadrada de q, em que n é o número de que queremos calcular a raiz quadrada e q é o quadrado perfeito mais próximo de n. A princípio, Marcelo achou que essa nova maneira de calcular seria muito complicada, mas ao testar para alguns valores, ela percebeu que não seria tão complicado assim. Por exemplo, o valor aproximado de raiz quadrada de 173 é dado por raiz quadrada de 173 é aproximadamente 173 mais 169, dividido por duas vezes a raiz quadrada de 169. Isso vai dar 344 dividido por 26, que é aproximadamente 13,15. Ao usar essa estratégia, a garota descobriu que o valor aproximado de raiz quadrada de 260 é... Ó, primeira coisa, gente, é que quando a gente olha para uma questão dessa, dá a impressão de que é uma coisa muito complicada por causa da fórmula. Só que não é. Só que aí você pode pensar, Ah, Ju, e se eu fosse fazendo por tentativa? Você pode, só que os valores são muito próximos ali, ó. Você ia gastar muito tempo fazendo por tentativa. Então, vamos lá, já que ele deu a fórmula, se alguém me perguntar assim, Ju, você aconselha decorar essa fórmula? Eu vou te falar que não, porque na verdade eu não aconselho a guardar quase que fórmula nenhuma. Mas já que ele te deu, e eu acredito que se o Enem algum dia for cobrar isso, vai ser dessa forma, eu não vejo problema nenhum em você usar. Vamos tentar entender. Ele falou que a raiz quadrada de N é igual ao N mais Q, dividido por duas vezes a raiz quadrada de Q. Quem é esse Q? Q é o quadrado perfeito mais próximo do número de quem eu estou calculando a raiz quadrada. Então, por exemplo, a gente quer calcular a raiz quadrada de 260. Você vai ter que pensar em quem é o quadrado perfeito mais próximo de 260. Para pensar nisso, gente, não tem muito jeito. Você vai ter que fazer por tentativa. Como assim? Você pode pensar, por exemplo, 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Está perto, mas nem tanto. Vamos pensar no 16. 16 ao quadrado é 256. Esse aqui já está bem próximo. Não precisa ser menor do que o número. Podia ser maior. Só que o 17 ao quadrado passa muito. 17 ao quadrado é 289. Então, por isso que a gente não vai pegar nem esse, nem esse. A gente vai pensar que o nosso número Q é 256. Aí você vai vir aqui e vai simplesmente substituir. O que vai ser a raiz quadrada de 260? Vai ser, no lugar do N, você coloca 260. No lugar do Q, você coloca 256, dividido por duas vezes a raiz quadrada de 256. Isso vai ser, faz a continha aqui para mim. 260 mais 256. 6, 11, vai 1, 5. Então, vai ficar 516, dividido por duas vezes. Quanto que é a raiz quadrada de 256? É 16. Então, fica 516, dividido por 32. Vamos fazer essa conta? 516, dividido por 32. 51 por 32 dá 1. 1 vezes 32 dá 32. Vai sobrar 19. Desce o 6. 196 por 32 vai dar 6. 6 vezes 32 dá 192. Vai sobrar 4. Não dá para dividir. Coloca o zero por uma vírgula. Aqui vai dar 1. 1 vezes 32 vai dar 32. Vai sobrar 8. Desce o zero. 80 por 32 dá 2. 2 vezes 32 vai dar 64. Vai sobrar 16. Coloca um zero. 160 por 32 vai dar 5. Ficou meio embolado aqui. Não vai sobrar nada. O que vai dar o nosso número, então? 16,125. Então, resposta correta. Letra B. O motivo pelo qual esse método funciona razoavelmente bem é uma demonstração não tão complicada. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha conseguido fazer essa lista toda. E fica de olho aí, porque todo sábado tem lista dirigida no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não participa, não perde tempo, entra lá. É gratuito, é simples e é muito bem organizado. Um abraço e até a nossa próxima resolução.